Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão agora no Dia News. Vereador tenta instaurar a CPI do Bom Peixe na Câmara. A sensação de insegurança na capital. Moradores evitam até sair de casa. Operação tornado e realizada no bairro do São Francisco. O Dia News está no ar em mais um dia violento no Maranhão. Empresário foi assassinado a tiro em Bacabal. Mais uma operação contra a criminalidade foi realizada em São Luís. A operação tornado aconteceu no bairro do São Francisco. A operação tornado, realizada pela Polícia Militar, acontece toda semana em um bairro diferente. Desta vez, a área foi o bairro do São Francisco. Essa semana a gente está dando apoio ao 8º Batalhão, que atua aqui na área do São Francisco, Renascença e Línea. Então a gente está cobrindo esses três bairros no período da manhã e no período da noite. A gente está cobrindo a Coab e o Quatrac. Amanhã já vai ser o contrário. Quatrac e Coab pela manhã, São Francisco, Renascença e Línea à noite. As viaturas seguem pelos principais pontos de vendas de drogas. Na madrugada, foram feitas três apreensões de pedras de craque. E durante a tarde, a polícia surpreendeu quatro pessoas na Portelinha e com uma delas foi encontrada uma pedra de maconha prensada, conhecida também como Toff Toff. A gente mal chegou para fazer a abordagem e já conseguimos encontrar pequena quantidade de drogas com pessoas que se dizem usuários. A gente vai caminhar para a delegacia para saber se se tratam de pessoas conhecidas pela prática de tráfico. Na próxima semana, a polícia deve continuar as operações no bairro do Quatrac. Mais um assassinato foi registrado no interior do Maranhão. O empresário Ivaldo Pereira foi assassinado com um tiro na cabeça no interior do estado. O empresário foi assassinado na manhã de hoje no município de Bacabal, a 250 quilômetros de São Luís. A vítima foi morta dentro do próprio carro. Ele era dono de uma rede de supermercados no município. Dois policiais pernambucanos suspeitos da autoria do crime foram presos na BR-316. Os dois foram apresentados na tarde de hoje, na verdade amanhã à tarde, aqui em São Luís. E por conta das péssimas condições da unidade da Maiobinha, que já foi até interditada pela justiça, desde o mês de julho do ano passado, o Ministério Público agora moveu uma ação contra a FUNAC e o governo do estado. É que mesmo interditada, a unidade continua abrigando 17 adolescentes. Márcia Cavalho. A representação contra a FUNAC da Maiobinha é semelhante à representação feita pela promotoria contra a FUNAC de São Luís, que exigia melhores condições de trabalho e segurança aos servidores que trabalhavam no local. O resultado foi um ajuste de conduta que determinou que a unidade de São Luís fosse transferida do São Cristóvão para o Monte Castelo. Nós estamos com os carceres de servidores, nós estamos com servidores que estão ganhando 700 reais, número de servidores muito pequeno. Estamos com uma unidade do Vinhais, onde comporta 30 adolescentes, nós estamos hoje com 50 adolescentes. As irregularidades nas instalações e a falta da segurança nas dependências do prédio foram constatadas pelo Ministério Público do Maranhão, que encaminhou ao Ministério Público do Estado uma representação solicitando medidas que garantam os direitos dos internos e dos funcionários da FUNAC. O intento da representação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho, quanto às questões ambientais de trabalho, ele signifique uma necessidade de agregar esforços para ver essa decisão judicial cumprida ou para ver essa pretensão cumprida, ainda que em outra esfera, no caso a Justiça do Trabalho, para onde o Ministério Público do Trabalho deve levar essa pretensão, caso não seja possível a adequação em termos administrativos. Uma situação complicada. E já foram registrados 244 assassinatos na região metropolitana. A população vive uma sensação de insegurança, tem até gente que evita sair de casa para não correr o risco de ser mais uma vítima. Sandro Moraes. A escalada da violência na região metropolitana de São Luís é tão evidente que é difícil encontrar alguém que fique indiferente, impassível com tantas notícias negativas. Até quem não é acostumado a acompanhar os noticiários fica sabendo de algum crime. Por medo da violência, muita gente tem mudado comportamentos, hábitos para tentar se proteger de alguma forma. Uma notícia triste numa cidade que até bem poucos anos atrás era conhecida como um lugar tranquilo para viver. Dá medo. Nós não temos seguranças. A cada ano, os índices de homicídios batem recorde. 75 assassinatos no primeiro mês do ano. 51 em fevereiro. 67 homicídios em março. Na primeira semana de abril, 31 assassinatos. 18 só no fim de semana. No Santo Antônio, entrou dois caras com uma senhora. Quando passou a rodoviária, ele sacou, cada um sacaram de uma faca e meteram o bicho nos passageiros. Um pressionado secretário de Segurança Pública diz basta e repreende os comandantes. A força-tarefa de combate à criminalidade foi lançada. Já é um bom começo. Estamos tratando agora de metas a serem estabelecidas e que devem ser cumpridas. A partir do momento que essas metas não forem atingidas, é se vai discutir a possibilidade de mudança de algum comando. E na Câmara de São Luís, o assunto mais discutido foi a tentativa de instalação da CPI do programa Bom Peixe. O vereador Fábio Câmara já tem 13 assinaturas, o que já garante a CPI. As articulações para a criação da CPI do Peixe na Câmara Municipal vêm mexendo com os bastidores da Casa Parlamentar. A intenção é investigar o fim do programa Bom Peixe e isso atinge diretamente o governo Edvaldo Holanda Júnior. O vereador Ivaldo Rodrigues, que é da base aliada do governo, diz que é favorável à instalação da CPI. Se for para investigar e exatamente para fazer com que haja transparência nesse processo, nós estamos apoiando. O meu partido apoia. Já na Assembleia Legislativa, a primeira reunião da CPI da mulher serviu para traçar os rumos que a comissão irá seguir. Nós ainda não recebemos nenhuma denúncia, pelo menos não chegou até a mim nenhuma denúncia. Então, nossa primeira reunião com toda a equipe da CPI, todos os membros da CPI, para a gente fazer o nosso cronograma de trabalho. Um tema que gerou muita discussão foi o fato do diretor da escola Sintra não ter comparecido a uma reunião para explicar denúncias na escola. Eu peço à mesa que determine a convocação, dê mais uma chance ao diretor. Determine a convocação para daqui a sete dias. Se mais uma vez, mais uma vez, ele não atender, que se aplique rigorosamente o que é devido nesses casos de negativa de convocação. Não é a justificativa lógica para isso. Podem fazer, podem, porque estão pouco se lixando para a educação do Maranhão. Vocês podem dar a justificativa que quiserem. É melhor vocês dizerem, marcarem uma data e não aceitar a data, ficar adiando a data, do que rebaixar a Assembleia. Eu volto já com a alteração no trânsito no bairro do Anil e ainda tem problemas no atendimento ao turista na capital. Então saia daí, é bem rapidinho. Moradores do bairro do Anil tiveram a rotina alterada nesta terça-feira, principalmente em relação ao trânsito. Tudo por causa de uma obra de saneamento que está sendo feita nas duas principais avenidas que cortam o bairro. Quem trafega pelas avenidas Contorno e Contorno 1, no bairro do Rio Anil, deve ficar atento para as mudanças. De 8 às 4 da tarde, o tráfego na avenida fica interrompido. Isso porque está sendo feito implantação de uma linha de tubulação para bombeamento de esgoto na área. Quem utiliza as vias para escapar do engarrafamento vai ter que procurar outra alternativa durante todo o mês de abril. Está sendo realizado um workshop com os novos prefeitos do Maranhão. A ideia do evento é oferecer informações que ajudem os gestores na busca dos recursos disponíveis para projetos e programas sociais na área da habitação. O encontro entre representantes da Caixa Econômica Federal e prefeitos eleitos no Maranhão começou na segunda e termina nesta quarta-feira. O objetivo é informar os novos administradores municipais as linhas de financiamento oferecidas pelo governo federal para as prefeituras do país. Esse encontro objetivo é que nós apresentemos a Caixa e os produtos que a Caixa tem para ajudar na gestão desses novos prefeitos. Então nós procuramos apresentar a eles todos os produtos, as linhas de crédito, os repasses de governo que se faz, como que se procede em relação ao acesso a essas linhas, enfim, tecnicamente e negocialmente. Entre os programas de financiamento está o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que começou a ser desenvolvido no Maranhão há quatro anos e já entregou mais de 28 mil imóveis, entre casas e apartamentos, de um total de 86 mil imóveis contratados no estado. Foram investidos nesse período 4 bilhões e 200 milhões de reais e comprar um imóvel agora tem mais facilidades, de acordo com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Primeiro que ele oferece um subsídio às famílias de menor renda, né? E segundo que sempre é em conjunto com a prefeitura municipal. Então nós sempre estamos em três entes tocando o projeto. A prefeitura, a Caixa e uma empresa que constrói a obra, né? E o Itaqui se tornou o porto público que mais cresceu no país. Os resultados são de 2012, foram movimentadas uma média inédita de 15,7 milhões de toneladas no ano passado. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Itaqui é o porto que mais cresce no Brasil. E a meta de crescimento vertiginoso nos próximos 20 anos é estar entre os 10 mais importantes do mundo. E de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Turismo, cerca de 1 milhão e 700 mil turistas visitaram São Luís a passeio ou a negócios em 2012. Mas a principal reclamação feita por aqueles que visitam a capital é o atendimento em bares e restaurantes. Os números apontam que houve apenas um aumento de 5% no fluxo de turistas que visitaram o estado. Mas apesar da expectativa ser de 8 a 10% no ano anterior, o índice é considerado positivo. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Turismo aponta que aproximadamente 1 milhão e 700 mil turistas visitaram São Luís a passeio ou a negócios no ano passado. Em todo o estado, foram 2 milhões e 800 mil. O estudo também é baseado em questionários com a opinião deles sobre o que há de melhor e pior na cidade. As belezas arquitetônicas, praias, hospitalidade estão entre os melhores. E o pior. Uma das reclamações que a gente mais tem do turista é em relação a prestação de serviços. Mas a gente, como consumidor, a gente percebe que isso é uma realidade. Então, o nosso intuito é melhorar de forma gradativa, mas consistente. Esta edição termina agora. Outras notícias amanhã, ao meio-dia, no Guarani. O Dia News volta amanhã, às 11h30 da noite. Uma ótima noite pra você e até amanhã.